Eu sempre sonhei com a mãe portuguesa No meu Portugal Quero um homem lindo que me dê beijinhos e bem sensual O homem português é lindo de morrer Como ele não há igual Vá para onde for, não encontro amor como o de Portugal O homem português faz tudo com prazer É muito mais que paixão Eu ainda estou à espera de um homem sincero para o meu coração Eu sempre sonhei com o homem de bem A minha metade Bem a quem vier, o homem português Tem mais lealdade Eu já decidi, só vou ser feliz No meu Portugal Quero um homem lindo que me dê beijinhos e bem sensual O homem português é lindo de morrer Como ele não há igual Vá para onde for, não encontro amor como o de Portugal O homem português faz tudo com prazer É muito mais que paixão Eu ainda estou à espera de um homem sincero para o meu coração O homem português é lindo de morrer O homem português é lindo de morrer Como ele não há igual Muito mais que paixão Eu ainda estou à espera de um homem sincero para o meu coração O homem português é lindo de morrer O homem português é lindo de morrer O homem português é lindo de morrer